O esgotamento dos combustíveis fósseis não é uma questão de se, mas de quando. Continuando no ritmo de exploração-consumo que estamos, e não achando reservas significativas novas, é previsto que esses estoques já conhecidos acabem por volta dos anos 2050. E o que faremos quando esse dia chegar? De fato, já passamos por diversas crises energéticas graves no passado, e certamente passaremos no futuro caso a raça humana ainda dependa das reservas agora pouco citadas. Os próprios Estados Unidos, por exemplo, ao longo dos anos 70, tiveram uma dependência cada vez maior do petróleo estrangeiro, administrado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou simplesmente OPEC. No Brasil, qualquer reajuste anunciado pela Petrobras gera filas gigantescas para se garantir uma maior economia com um menor preço temporário. Essas crises afetam negativamente a todos, menos a quem ganha com isso. Pois então, qual a solução para que todos ganhem, incluindo nosso lar, o meio ambiente? O criador de jogos Hideo Kojima nos deu uma excelente sugestão quando escreveu o roteiro de Metal Gear 2, Solid Snake, jogo lançado em 20 de junho de 1990 para a plataforma MSX2, linha de computadores pessoais que fizeram sucesso nos anos 80, sobretudo em países como Japão, Coreia do Sul, Argentina e Brasil. Dentre tantos feitos que o tornaram mundialmente reconhecido na indústria, Kojima é também altamente aclamado por muitos por prever diversas vezes o futuro com as histórias dos seus games. Metal Gear 2 Solid Snake não foi diferente. Dessa vez, Kojima nos apresenta uma tecnologia de potencial extraordinário chamada Oilex, que basicamente usa uma microalga chamada Botryococcus brownii, geneticamente modificada para produzir, em última instância, biocombustíveis de uso prático. A narrativa gira em torno justamente do resgate desse cientista que criou essa tecnologia, cujo poder tem a capacidade de salvar a humanidade da crise energética e de pôr fim a guerras por dominância sobre essas reservas petrolíferas ao redor do globo. De origem tcheca, o Dr. Kyo Marv, durante uma viagem a uma conferência americana, foi raptado por agentes de um país fictício que fazia fronteira com a União Soviética, chamado Zanzibar. O sequestro dos cientistas os garantiria segurança energética, já que militarmente eles já eram uma potência nuclear. Controlando o soldado Solid Snake, temos que resgatá-lo o quanto antes das mãos desse governo. No mundo real, a microalga fotossintetizante de formato pirâmide Botryococcus brownii é esverdeada, vive em colônias e tem sido estudada precisamente pelo potencial apresentado no jogo, sua peculiar capacidade de liberar, através do mecanismo de biosíntese, na sua parte extracelular, hidrocarbonetos líquidos, compostos orgânicos formados por ligações entre átomos de hidrogênio e carbono. Basicamente, é a fórmula que constitui a maior parte de todos os combustíveis fósseis da Terra. Para se ter uma ideia, quando viva, cerca de 25% a 75% do peso seco dessas algas pode ser formado por hidrocarbonetos. Seus fósseis datam desde o período pré-cambriano, característico por favorecer o aparecimento das primeiras formas de vida no planeta. Desde então, elas tiveram participação ativa na produção das reservas de petróleo que exploramos atualmente. Um dos estudos envolvendo a microalga foi feito pela Universidade AIM do Texas, que em 2016 publicou o descobrimento da enzima que torna possível a alga produzir, após o refino, biocombustíveis. Em 2017, foi feito o rascunho do sequenciamento genético da alga, o que foi um passo fundamental, uma vez que a identificação e a manipulação de quais genes são responsáveis por produzir a parte oleosa é a chave para que um dia a produção de combustível derivado da alga seja feita de forma rápida, viável e acessível em larga escala. Sabendo desses avanços, esperamos que os governos investam em mais pesquisas relacionadas ao assunto. De preferência, não só quando o preço do petróleo estiver nas alturas. Por falar nisso, lembra lá do início do vídeo que eu mencionei que nos anos 70 os Estados Unidos passaram por uma grave crise de abastecimento? Bom, o presidente da época era o democrata Jimmy Carter, o primeiro presidente norte-americano a reconhecer a mudança climática tão falada e debatida hoje em dia. Uma de suas diversas nobres iniciativas foi a de instalar painéis solares na Casa Branca, tendo em vista a situação na qual o próprio país estava e o bem-estar das futuras gerações do planeta como um todo. Anos depois, a administração republicana de Ronald Reagan, que o sucedeu, acabou por remover todos os 32 painéis do telhado, um reflexo do contraste entre as mentalidades dos dois presidentes. Quem sabe com um direcionamento governamental assim como o da administração Carter, os cientistas finalmente consigam se inspirar e colocar em ação o projeto bem-sucedido do Dr. Kill Marv de Metal Gear 2, conseguindo assim resolver o problema energético global de uma vez por todas, mesmo que a passos lentos e repletos de falhas, como acontece em todo o avanço científico marcante. Finalmente, quem diria que um problema tão grande pode ser futuramente resolvido por um organismo de tamanho microscópico, tão comum em lagoas e lagos ao redor do mundo? Mas enquanto isso não acontece, que tal mudarmos nosso pensamento e começarmos a investir e empregar no nosso dia a dia cada vez mais energias de fontes renováveis, como a eólica, solar ou biomassa, ou mesmo reduzir cada vez mais o uso de automóveis para a gente ficar cada vez mais em dia com a nossa saúde. Afinal, o amanhã está em nossas mãos. Muito obrigado por ter assistido, até a próxima aula a partir de jogos, porque eles fazem parte de nós. Tchau. 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 Tchau.